E as ruas do Rio de Janeiro não param de receber foliões. O repórter Rafael Paiva tá lá acompanhando o movimento nos blocos de rua. Vamos ver. Ei, você aí, curte Beatles? Curte samba? Que tal misturar os dois? Pois é, foi isso que o bloco Sargento Pimenta fez há 10 anos, nessa banda maravilhosa composta com mais de 70 músicos pra tocar Beatles pra uma multidão de mais de 100 mil foliões aqui no Ateu do Flamengo. Lúcia Alves, gente, eu tô sabendo que você vai subir ao palco hoje, que é a grande surpresa do bloco. Eu sou fita humanita, sério, desde criancinha. Pra mim é muito massa estar aqui trazendo esse proje, esse carnaval do Rio hoje é eclético demais. Imperdível, né, esse bloco? Imperdível! Totalmente! 10 anos! 10 anos! E assim, ouvindo Beatles, que forma de samba, é? É maravilhoso! E hoje é meu aniversário! É o aniversário! Mentira! É isso! É seu aniversário e aniversário do Sargento Pimenta! 10 anos e aqui uns 800! Galera, acabei de encontrar aqui, olha, Paul McCartney, cadê Ringo Starr, seu amigo? Ficou por lá, como é que ficou a história? O Ringo não veio, aí chamou, chamou, acho que ele não veio. John Lennon tá aqui com a gente, deve estar curtindo aí, mas aqui é a maior festa Beatles da Terra! 10 anos o Sargento Pimenta, né? Que sucesso! E esse sucesso surgiu numa turma de amigos. Exatamente, uma turma de amigos que, a princípio, de forma descompromissada, pensou em criar um bloco e deu no que deu. Muitos deles acabam que não tocam mais no bloco, mas como é na celebração de 10 anos, todos estão aqui. Mais amor, por favor! Mais amor, por favor! E nesse bloco do Sargento Pimenta tem muito isso, né? Tem! Amor ao Beatles, amor ao samba, amor a tudo, né? Amor ao Brasil, principalmente! É isso, gente! Carnaval e alegria, só no SBT Folia!